A terceira classe de dia, não é à noite, é burro que não é imposto, é chato, cheira mal e eu tenho todos os dias que fui buscar a casa, ou melhor, buscar a escola e levar a casa. Eu vou-vos mostrar aqui uma das minhas viagens, porque o Guaix é meu homozinho, e ele pode dizer que meu homozinho também a posso passar dele, então todos os dias, tem quilómetros de aula, e vou, mas uma viagem de 2 quilómetros parece que tem 50, Guaix era um chato, senhora da Pau, este é o cabrinho, Eu vou-vos mostrar todas as viagens entre a escola do Guilhinho e a casa dele, e fazei por favor, presta a atenção que eu só vou fazer isto uma vez. Guilhinho Guilhinho Noite Guilhinho Você vai deixar um bom poucos? Daí Guilhinho Noite Aina Aina Gepa ele embora? Não anda! Isso não vai sair muito cedo Quero sair de plano? Não, não é preciso, você é violento. Vamos embora. É a medida que você para o mais próximo. Tráfico o seu de foda-se. Entra para trás. Isto é com um parro. Põe mais um parro. Fecha a porta e mete cinco. Demagado que eu me roubei essa merda. Mete cinco. Vai sentir muito. Eu não trouxe isso. Vou segurar esse caralho. É o de quarto? Sim, mete-se. Vamos embora. É híbrido esse que não faz barulho? Que é híbrido? É híbrido. É híbrido, mas não faz barulho. Não. Se taxista... Não, eu não faço. Se taxista... Ai, taxista. Existe, caralho. Ai, mas estava ouvindo. Estás cagando e apressando os olhos ao pé que é. Estive com o mal na escola, com a comida. Precisamos de ter aqui um perito. Queres cagando? Queres cagando? É, nossa, amor. Estou aqui com ela puta ali. Estás à vontade. Caga-te para aí. Posso? Para você ir. Não, mas e para tu fazer? Estás cagando? Eu sei... Prara por nós. Queres cagando? É, meus filhos. Estás tratado? Eu tenho que ter que ir para a mãe Tem o perfume, bravo Ai que puta descente Ai que segura puta Até sentado a uma pintura Oh moço Ai que tanto que você respirar moço Oh! Bota-se cagar assim Que eu tenho que ficar com uma chapada com as costas Nao, eu tenho que fazer em três semanas A ver? O que é o macho? O que é que diz? Vai queira do mar Que que era puta de selo Que que cheiro de um mar As gays já decidam o féri Foda-se Estaracista? O que é que foi agora? Sabe o que é porque um fiquete deste faz a tua répla Aí, ou pá Aperta a puta como das gays ca Que és o machíque bás Estaracicando-me não há tempo de soltar Você está a ver, aperta o cu, o cara está a ver de tua mãe, que ela tem que ser cheio de foda-se. Foda-se. É, as documentos que é até 7 mil cidades. É, tem 4 mil e as vingas. Não, não consigo segurar. Anda lá. Não. Anda lá. Anda lá, anda lá, anda lá, anda lá. Anda lá, anda lá. Anda lá, anda lá, brrrrr. Quero dizer que agora não vai subir mais de futebol. Não quero saber aí, aperta-se arochando. Eu não posso, estou lá fora, com aquelas coisas vão dizer. Não, não vai ter mais. É, é um tudo um outro. Cula fora. Não, não quero saber. Não, aperta. Ai, eu não posso, estou lá fora, muito mais daquele que eu não pude. É, eu não posso, estou lá fora. Eu não posso, estou lá fora. Eu não posso, estou lá fora. vc 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 vcs vc 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 E aí E aí E aí O que quer dizer? E aí E aí E aí E aí Estás é desfeito! Ai de foda-me, estás é desfeito! Vai-me rebotar uma vez, papo de merda! Cacete de penha, está me fazendo um tempo! Ah, mas tu tu! Ai que filha da puta de ceiro, minha nossa senhora! Salude! Ah, não, não, salude! Salude por dentro! Vem ao médico! Tem que ir ao médico! Oh, oh! Vem ao internário! Basta-se a cagar a senha que eu te deixo de pular valente a fico para sair, minha filha da puta! Ah! Vem ao médico! Ah, senhora, vou mostrar a minha amiga muito chata! Ai que estive de ceiro! Mas tem que ir ao médico! Oi! Foi feijão! Vem à merda, vai-te cunhares! Vem ao peixe, vamos nos pegar a sair! Mas, pô! Foda-se a senhora! Deve-me fazer a minha irmã, minha filha da puta! Foda-se a senhora! Estar certo! A caralho! Ah! Cala! Fala a vós, caralho! Fala a vós, meu! Aperta o cu! Foda-se a senhora! Não se quer! 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 Pô! Não se quer! 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 É! 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 Está que exista, se o meu pai fosse um cobrito, a minha mãe era cobrita e um cobritinho. Mãe! Mãe! Está que vir o meu reacegar-nos a faltar da falta, que é da falta que este caso não morre. Está que exista, se o meu pai fosse um porco, a minha mãe era cobrita e um cobritinho. Se a minha mãe não fosse uma vaca, não ir para a porta. Está que exista, vamos mesmo ao estarmos aqui, é que o meu pai era um cofé, a minha mãe era um menino, a minha mãe fosse uma transidete, a minha mãe fosse uma vaca e agora um cobritinho. Eu de certeza fiz mal alguém, sem ter como é que tivessem feito. Está que exista, imagina que o meu pai era uma manada, a minha mãe era uma laranja, não se dá no fruto. Imagina que o macaque gosta de bananas, ele gosta de tudo. Melhor ainda, porque quem sabe, imagina que a minha mãe era uma vaca, ou o meu pai era um forto. Um forto? Ahhh more a manada, tu, uauk. Ahhh, aaaaah, Ahhh, Ahhh, ahơk. Oh, como é que vais, como é que vais, macaca? Mas juro que te matias. opoo lados, EU, EU NÃO. OU? Eu não Você ta existindo, se o meu pai foi jogar uma McLaneia não morreram com o teenyjo, o pai foi jogar uma a minha mão e morreram com o joão, o pai era um cobrimho, o pai era uma ou, o pai era um cobrite e o pai foi jogar uma a minha mão e o joão que não morreram com o PU طANNho. Ahhhh. O Pai faz seu impacto, vai como é uma mulher para a minha mãe foirito ou斤. Era mesmo que eu, era assim, o taxista. Me já aqui, a ver se eu deixo. Eu não fiz. Deita aqui para fora, deita. Não, mas estão mentindo, as pessoas estavam aqui. Isto não clicou, isto não... Isto não consigo melhor do que fizeram. Para tirar arranqueiras é pecado. Olha bem! Há quem trabalha amanhã, não é? Não. Eu ainda estou a ver gente nua. Ah! Eu ando aqui. 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 Eu ando aqui na São Paulo. Ah!